Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas, nós vamos falar aí das demissões aí do UFC, nós tivemos aí algumas demissões no UFC nesta quinta-feira, infelizmente aí mexeu também no esquadrão brasileiro, três brasileiros foram demitidos aí do UFC, mas antes se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e também dê o seu like que é muito importante para o nosso canal, beleza? Como você viu na capa do nosso vídeo aí, um dos demitidos foi o Antônio, cara de sapato, infelizmente aí, na derrota contra o Brad Tavares no UFC 257, já era a terceira derrota seguida do brasileiro, ele acabou sendo demitido, o brasileiro aí, que infelizmente aí, a gente, era uma das promessas, né, do UFC, ele que foi campeão do Tuf Brasil 3, então a gente imaginava logo quando ele foi campeão do Tuf Brasil 3, que ele iria ser campeão também do UFC, ele que era dos pesos médios, acabou sendo demitido nessa quinta-feira. Outro brasileiro que foi demitido foi o Marcos Maluco, esse já previa a sua demissão, ele não foi bem, ele que foi campeão aí do LFA, via também como uma grande promessa, também era dos pesos médios do UFC, nós achávamos também que o brasileiro Marcos Maluco iria ser campeão, ele que diz que nos treinos se desenvolvia muito bem, mas infelizmente quando ia colocar a prova dentro do octógrafo, não se saía muito bem, na última entrevista que ele deu aí, ele achava que ele também merecia ser demitido, que se ele fosse dono do UFC ou presidente do UFC, ele também demitiria ele, porque ele não foi muito bem na organização. E por último aí, que foi demitido também, foi o Vinícius Mutante, infelizmente aí, foi demitido do UFC, nós temos três brasileiros, uma baixa muito grande, não só os três brasileiros foram demitidos, mas uma grande gama aí de lutadores também foi demitido, lembrando que Dana White disse no ano passado, que iria demitir cerca de 60 lutadores no final do ano passado ou no começo desse ano, e parece que as coisas já estão começando a acontecer. Infelizmente, os brasileiros cara de sapato havia perdido três seguidas, assim também com o brasileiro Marcos Maluco e o Vinícius aí, mutante, já era a quarta derrota seguida, já não estavam rendendo, infelizmente acabaram perdendo os nossos empregos. Então eu desejo aqui uma boa sorte aos brasileiros, tomara que eles possam voltar e voltar bem melhores. Eram grandes promessas aí, pessoas que nós achávamos que iria ser campeão ou dar muito trabalho aí nas suas categorias, infelizmente acabou não vingando. Eu desejo boa sorte, são homens aí, pais de famílias que estão aí tentando algo melhor nas suas vidas, espero que possa voltar, não baixar a cabeça, mas voltar e voltar bem melhor e quem sabe conquistar o título aí, que é o que todos querem nessa grande organização, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo rapidinho aí pra mostrar aí, infelizmente, aí a queda de três brasileiros no UFC, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.